Olá pessoas, e hoje eu vou ensinar pra vocês uma receita que é perfeita pra você fazer aí naquela reunião de amigos. Eu vou te ensinar a fazer um croquete de carne, mas com carne mesmo, aquele croquete que fica bem úmido e bem puxentinho por dentro, que fica muito gostoso. E de quebra eu também vou te ensinar uma geleia de pimenta pra você comer que esse croquete fica ainda mais gostoso. Então bora? E primeiro a gente vai começar fazendo a nossa geleia de pimenta. E sim gente, é uma geleia, é doce, é apimentado e fica muito gostoso com carne. Se você nunca comeu, dá uma chance, experimenta que eu tenho certeza que você vai gostar. Geralmente a gente come essa geleia em churrasco, assim, e fica muito bom. Então eu vou te ensinar a fazer aqui uma super simples. A gente vai começar colocando na panela o suco de laranja natural, o açúcar, dois dentes de alho, a pimenta dedo de moça cortada bem pequenininha e sem sementes, mas aqui se você quiser uma geleia de pimenta bem picante, pode botar sementes também. Aí a gente vai adicionar a maçã ralada com a casca, a água, um pouco de sal e aí a gente vai cozinhar em fogo bem baixinho, misturando de vez em quando pra que não grude aí no fundo da panela. E a gente tem que cozinhar isso daí até que reduza bastante, fique bem cremoso. E assim que tiver nessa consistência, a gente vai adicionar um pouquinho mais de água e continuar cozinhando em fogo bem baixinho por uns 10 minutos. Aí você desliga o fogo e deixa esfriar completamente. Aí sim a gente vai tirar os dentes de alho e vai colocar em um pote de vidro esterilizado bem limpinho e fechar muito bem e aí pode levar pra gelar que tá pronto. E chegou a hora de fazer o nosso croquete de carne e aqui é muito importante você saber o seguinte, eu preciso cozinhar essa carne na panela de pressão pra ser muito mais rápido. Então se você quiser fazer na panela comum também dá certo, mas vai demorar o dobro ou o triplo de tempo dependendo da carne que você usar. Então é muito importante você usar a panela de pressão pra ser mais rápido. Ou se você tiver uma carne cozida dando bobeira na sua geladeira, também dá pra usar ela. Então você pode pular essa etapa de cozinhar a carne. E aí pra gente cozinhar é super simples. A gente vai colocar na panela de pressão um pouco de azeite, a carne bem picadinha, o tomate picado com sementes, a cebola cortada em quatro, os dentes de alho, algumas folhas de louro, orégano seco, um pouco de páprica doce, um pouco de pimenta do reino, o sal, a gente vai adicionar um pouco de molho inglês, a água, e aí pode fechar a panela e levar pra cozinhar em fogo bem baixo por cerca de 40 minutos depois que a panela pegar a pressão. Ou seja, começou a chiar, fazer o tchiii, aí você conta 40 minutos. Depois desse tempo, você deixa a panela de pressão, sai a pressão sozinha, porque a carne vai continuar cozinhando lá dentro. Então deixa sair a pressão sozinha, não abre a panela até lá. Aí depois sim, a gente vai tirar essa carne da panela, aí é só desviar a carne muito bem, pode ser com garfo ou com processador, é só importante não ficar pedaços muito pequenininhos. É legal ter fios maiores pra ficar aquele efeito de puxa ali no nosso croquete. E aí você deixa de lado que a gente já já vai usar. Agora em uma panela, a gente vai pegar aquele caldo do cozimento, não joga fora, a gente vai colocar ele coado, ou seja, sem nenhum pedaço dentro da panela, a manteiga, um pouco de sal, e deixar essa manteiga derreter completamente. Aí assim que ela derreter, já pode colocar toda a nossa carne desfiada lá dentro. Aí na hora que levantar a fervura, a gente vai colocar um pouco da farinha de trigo, e misturar muito bem pra incorporar essa farinha em toda essa carne, sem ficar nenhum gruminho de farinha e nada branco. Então precisa estar bem envolvido. Na hora que envolver toda essa farinha, aí sim a gente adiciona mais o restante da farinha, e faz a mesma coisa. Cozinha muito bem essa farinha, pra soltar tudo aí do fundo da panela, e ficar uma massa que você consiga modelar. Com a massa pronta, assim que ela der uma leve esfriada, você embrulha aí em plástico filme, e leva pra gelar, ou pode levar também pro freezer, pra acelerar por uns 30 minutinhos, assim fica frio um pouco mais rápido, e é importante pra massa criar mais consistência, e ficar muito mais fácil de modelar. E agora com as mãos untadas, você vai modelar os croquetes do tamanho, e do formato que você quiser. Modela eles bem compactados, bem bonitinho, pra não ter perigo de abrir. Aí é só você passar no ovo, na farinha de rosca, e aí depois você pode fritar em óleo bem quente, até ficar bem douradinho, e tá pronta, é só aproveitar. E aí, gostaram dessa receita de hoje? Um croquete super cremoso, e essa geleia de pimenta, que deixa tudo ainda mais incrível. Então se você quer mais receitas como essa, meio que petisco de boteco, deixa aqui nos comentários, que eu vou tentar trazer pra vocês, esses vídeos também. Então eu vou te dar aqui algumas diquinhas, que eu acho legal aí, de conservação pra você saber. A geleia de pimenta, você pode deixar na sua geladeira, no vidrinho fechado, por até 30 dias, desde que ele esteja completamente esterilizado, tá gente? Porque assim preserva muito mais. Já o croquete, você pode congelar, se você quiser, por até 3 meses. Então você só empana ele, e deixa aí nas bandejinhas congeladas, e aí depois, quando você quiser, frita ele congelado mesmo. Ou caso você não queira congelar, você aí precisa consumir em até 3 dias, tá bom? Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, se não for inscrito. Ativa o sininho pra receber as notificações, e não perder nenhum vídeo. Deixa aquele seu like com muito amor, porque sempre ajuda o canal a crescer, e dá uma olhadinha nos vídeos, que estão aparecendo aqui do lado, que eu tenho certeza que você vai gostar. Um beijo, e até a próxima. Tchau, tchau.